Fala galera, Luiz Cláudio Farmacêutico, eu tô com ela aqui na minha mão, a Ampola de Forte. Essa embalagem aqui tá lacrada, eu não vou nem abrir ela pra te mostrar que ela vem numa ampola de vidro, tá? Mas, qual é a questão? A Ampola de Forte, ela tem vitamina A, vitamina D e vitamina E, tá? Muita gente acha que a de Forte é só vitamina A, não é. A vitamina A é o retinol, ela serve tanto pra cabelo, quanto pra pele, quanto pra unha. A vitamina D e a vitamina E também, ok? Mas, a questão também não é só isso. A de Forte engorda, galera, isso é um mito, essas vitaminas aqui não são estimulantes do apetite, nem estimulam o ganho de massa magra, tá ok? Então, a de Forte não engorda, tá bom? Mas, tem algumas pessoas que estão relatando que começou a usar a de Forte e teve ganho de peso. Então, algumas pessoas procuram vitaminas para ganho de peso e se você precisa melhorar a aparência da sua pele, cabelo e unha e ainda ganhar peso, a de Forte pode ser uma solução.